Para concluir, eu só quero dizer para vocês o seguinte, né, legal, muito obrigado pelo apoio, eu quero muito o voto de vocês, eu quero muito o voto da família de vocês, eu sei que nós vamos eleger o Gaciolo, mas eu não quero só isso de vocês, eu quero saber e ter a segurança que eu vou ter os votos dos bombeiros, que eu vou ser reeleita e que no próximo mandato, que eu não vou ter quatro processos de cassação, eu vou ter oito. Eu quero saber que na hora que a pancada estiver comendo na minha cabeça lá dentro, eu vou poder contar com vocês junto comigo, porque apanhar sozinho é muito ruim, é muito ruim, então eu não quero voto de quem não me acompanha, eu não quero voto de quem não entende que se eleger o parlamentar tem que estar junto, tem que entrar no mandato, tem que produzir política, tem que ficar junto, porque senão é jogar o outro para os lobos, é suicídio, eu não tenho tendência a me suicidar porque eu sou cristã, tá bom? Então um beijo no coração, me perdoem não poder ficar mais, mas tem uma galera lá na lata me esperando, né? E eu preciso ir pra lá. Agora, gente, vamos pegar esse leão na unha, porque o negócio é você pegar na unha. Vai lá depois também.